Oi gente, esse vídeo é um vídeo materno, bem diferente, eu agora tô aqui na minha cozinha, na minha copa, na verdade, e no meio do barulho, no meio da bagunça, porque meus filhos estão ali na sala brincando de videogame, a Elisa tá andando por aí, então com certeza vai ter interrupções. Mas enfim, o porquê que eu tô aqui pra esse vídeo materno? Porque eu quero falar de um cantinho que eu descobri nos lares mais americanos, assim, vendo vídeos americanos, que lá se chama Comando Family Center, não, Family Command Center, ao contrário, Family Command Center, que se for traduzir seria Centro de Comando Familiar, mais ou menos. E eu comecei a analisar e eu comecei a achar uma coisa super bacana, o que seria o Family Command Center? É um lugar aonde é destinado, por exemplo, se você tem filhos em idade escolar, aquele lugar é destinado a colocar mochila escolar, todas as mochilas, quando eles chegam do colégio, coloca a mochila naquele lugar, se eles têm algum bilhete do colégio, eles tiram, colocam já num outro lugar uma pastinha de fácil acesso pra você, lição de casa, eles também colocam tudo ali, é um lugar onde reúne tudo. Tipo, pra você, por exemplo, é um lugar onde você vai colocar também listas de compras, que é mais um calendário, tem que ter um calendário e nesse calendário vai conter tudo o que a família precisa, o que você precisa organizar como dona de casa, como mãe. Nesse calendário tem que conter todas as provas, né, se seus filhos estão em idade escolar, todas as provas, médicos, médico que você tem que agendar, então no calendário tem que estar escrito lá agendar pediatra pra tal dia, agendar dentista, uma vez que você agenda, bota de novo no calendário tal dia, dentista, tal dia. Eu agendo também atividades escolares de grande importância e de pequenas também, por exemplo, avaliações que o Nicolas, por exemplo, tem uma pra entregar agora na sexta-feira, ele tem que entregar uma caixa, uma caixa de sombras, uma coisa assim, e eu ainda não olhei direito, e lá tá escrito, lá na sexta tá escrito entregar, avaliação, bababá, eles tinham, recém ele teve um outro trabalho de inglês, que era tipo uma mini maquete, e lá também tava escrito entregar a mini maquete, prova, tá escrito lá, médicos, né, que eu já falei, o que mais? Lancheiras, é, o mesmo lugar tem que estar as lancheiras, tem que estar as águas, é, água, que meus filhos além de lancheira, eles levam uma outra garrafinha pra água. Então assim, é, na verdade o que aconteceu? Eu quando comecei a ver isso, a buscar no YouTube, eu, eu não sabia mais ou menos se isso realmente iria me servir ou não, eu queria testar. Não quis comprar um móvel só pra isso, porque eu não sabia se realmente iria me ajudar ou não, eu tava meio assim, né, uma vez que você às vezes coloca alguma coisa em prática, você não tem certeza se aquilo realmente vai te ajudar no teu dia a dia, ou se simplesmente vai ficar ali sem, sem uso. Então eu queria testar, mas não queria gastar muito pra, porque se caso não me ajudasse em nada, eu não iria continuar, né. Então o que que eu fiz? É, a avó do meu marido tava, é, jogando fora um armarinho, e eu pedi esse armarinho pra ela, um armarinho bem antigo, e eu falei, eu vou fazer o Family Command Center aqui. O calendário eu fiz, porque eu não encontrei nenhum calendário, é, com espaço suficiente pra eu colocar as tarefas, agendar, até coisa de casa que eu preciso, por exemplo, de 15 em 15 dias eu tenho que passar desinfetante na casa inteira, então coloco lá a última vez que eu passei desinfetante e quando eu tenho que passar de novo. É, limpar o sofá toda semana, coloco lá sábado, limpar o sofá. Tipo, esse tipo de coisa, pra você se organizar, você olhar o teu dia como um todo, a tua semana como um todo, até menu, se você é uma pessoa que faz, ainda eu não consegui, é, realmente fazer um menu da semana ainda aqui em casa. Mas, essa é a minha ideia no futuro. Até menu, se você é uma pessoa que estabelece seu menu, né, no caso seu cardápio a semana toda, você pode colocar nesse lugar também, pra você já ter uma ideia do que você tem que comprar de mercado, de acordo com aquele cardápio que você vai fazer na semana. Então, nesse lugar seria um lugar assim também. Então, é um lugar, é tipo um escritóriozinho, tipo um canto, não chega a ser um escritório, é um cantinho, aonde reúne tudo, absolutamente tudo. É, tudo dos teus filhos, tudo de médico, tudo das tuas obrigações em casa, do que você tem que fazer. É, é tipo uma agenda, só que é, uma agenda física. Entende? É, eu vou pôr algumas fotos de alguns Family Command Center que eu achei super bacana, americano, né, lá, no caso, os caras tão um pouco mais top, assim. É, o meu é um pouco mais básico, até porque foi o que eu falei, eu não sabia se isso ia me ajudar de alguma maneira ou não. Então, lá os caras são mais, assim, profissionais. Então, eu vou colocar no fim do vídeo algumas fotos de alguns Family Command Center americanos, que são mais top, assim, são bem bacanas, tipo, pra se inspirar. É, eu ainda tô com o meu comunzinho, o meu normalzinho, é, mas assim, eu confesso que, meu, me ajudou pra caramba. Tipo assim, a mochila deles ficava no quarto deles, e era meio bizarro, porque eles não fazem lição no quarto deles, eles fazem lição aqui na Copa, porque eu tenho que acompanhar, eu acompanho toda a lição deles, toda a tarefa, quando eles estudam, eles também não estudam no quarto deles, eles estudam aqui na Copa. Então, e eu tenho que acompanhar tudo isso, então era muito complicado, porque eles tinham que, eles levavam a mochila, e na hora de estudar, eles tinham que trazer todas as mochilas pra cá, arrumar e voltar pra lá. Tipo, era muito bizarro. É, as lancheiras ficavam na cozinha, e eu não tinha um lugar pra pôr as lancheiras. Então, ficava meio que em qualquer lugar, assim, enfiado, assim, porque as lancheiras tem que estar na cozinha, porque eu tenho que tirar o pote que eles usaram, sujo, pra eu lavar, tenho que arrumar a lancheira do dia seguinte e botar. Então, geralmente ficava na cozinha, só que eu não tinha um espaço, um lugar pra pôr, não tinha um lugar. Simplesmente ficava em cima da mesa, ou num canto, e já esse lugar já ficou tudo ali, e ficou, inclusive, daí as tarefas. E é ótimo, porque mesmo que eles estão lá em cima, ou estão fazendo outra coisa, eu consigo vir aqui, ver o que eles precisam fazer, me organizar, pra poder ajudar eles a entregar algum trabalho, coisa parecida. Bem, então eu tô na copa, vou mostrar mais ou menos como é a minha copa pra vocês. Desculpa a bagunça e a gritaria. Essa é a minha copa, ó, essa é a minha mesa, né, que eu tava ali sentada, e esse é o Family Command Center que eu falei. Eu coloquei um... Aqui, ó, ele fica num cantinho, entra um armário que eu tenho aqui de louça, de... ó, é um armário que tem algumas panelas aqui, e aqui dentro tem as minhas coisas de... de vidro, tipo, copa, essas coisas de vidro. Aqui, no cantinho, foi onde eu pus. Ó, aqui fica... Ali fica o... o forninho elétrico. Ali é uma panela elétrica, de... que eu faço arroz. E nesse cantinho foi onde eu coloquei. Esse armarinho, né, que foi o que eu expliquei, que eu... né, um armarinho velhinho já, da... da minha sobra. E, ó, aqui é algumas caixas que eu vou usar, porque eu vou começar a fazer o aniversário do Thomas, então eu coloquei algumas caixas aqui pra eu começar a fazer. Aqui é o notebook das crianças, que o Paulo tem que arrumar, porque tá com... tá com problema. É... o notebook deles tá com probleminha, então o Paulo tem que arrumar, por isso que eu deixei aqui em cima. Geralmente o notebook deles fica lá no quarto deles. Aqui é uma caixa de... de papéis, retalhos, que geralmente eles usam pra fazer algum trabalho do colégio. Aqui eu amarrei um... esse negocinho e começo a colocar, tipo, coisas. Por exemplo, aqui tem um negócio que o Nicolas tem que entregar, dia 30. Aqui tem a nossa... a minha lista de compras. Aqui tem um... o calendário de provas do Nicolas. E aqui tem os exames que eu preciso fazer. Então eu coloquei ali. Também coloquei esse quadro com aviso, pra eu não esquecer. Aqui tá escrito que o Nico vai fazer a P3 de inglês, porque ele não foi muito bem e eu quero que ele faça a outra prova. Então esse é o armarinho. Não sei se você... Deixa eu tentar mostrar direitinho. Ó, esse é o armarinho. Ali é a bolsa do meu marido, que eu também coloco ali. Então aqui ficou o seguinte, aqui ficou a mochila... Desculpa a bagunça, gente. Eu não arrumei. Aqui ficou a mochila dos meus dois filhos que têm idade escolar, né? O Thomas, que fica aqui embaixo. Aqui tem o livro de inglês dele embaixo. E tal. Fica tudo aqui o materialzinho dele. De mochila. Aqui é a do Nicolas. Os livros estão meio fora, porque ele tem que estudar amanhã. Hoje ele já estudou. Amanhã vai estudar mais um pouco. Aqui é a pasta do colégio dele. E ficou esses dois espaços para a mochila e para as coisas do colégio deles. Aqui ficou o meu notebook, que está renderizando um vídeo agora. Aqui ficou o seguinte. Aqui eu coloquei tudo que é material escolar que eu não estou usando, que é novo. Eu costumo comprar extra. Isso aqui é novinho, ó. Aí tem borracha, lápis, que eles não usaram ainda. Ó, tem uma coisa de guache aqui. Aí tem os adesivos, eu acho. Ó, tem mais borracha nova aqui. Essa borracha eles estavam pedindo para usar. Que é a borracha do Angry Birds. Ó, tudo material novo, sabe? Tipo cola, lápis. Eu às vezes compro extra. Canetinha também compro extra. Às vezes coloco aqui, caso eles precisam. Aqui ficou as minhas coisas de... Ó, ficou um... Tipo material de escritório. Aqui é a minha etiquetadora. Aqui é um clips. E aqui é uns papelzinhos, assim que eu guardo. E aqui na primeira ficou conta. Tudo que é conta, ó. Um caderno que eu uso... Ah, isso aqui é a coisa da Elisa. Um caderno... Oi, meu amor. Um caderno que eu uso para anotar coisa de conta também. Conta de luz e essas coisas. Aí aqui em cima ficou a lancheira deles, que eu guardo aqui. Ali as garrafinhas de água. Aqui em cima está uma bagunça também, por causa do aniversário do Thomas. Eu vou usar essas garrafinhas, então estou colocando aqui, porque eu vou usar também para fazer o aniversário do Thomas essas garrafinhas. Aí aqui... Aqui ficou a minha bolsa. Enfiei aqui. Aqui é revista usada, porque os meninos usam às vezes para fazer trabalho, tipo buscar palavras... A última foi buscar a palavra proparoxítona nas revistas. Então a gente usou e corta, vive cortando revista, jornal, então tem aqui para eles. Aqui é documento, tipo os documentos de casa. Esse aqui, nesse azul, eu guardo tudo manual, de tudo que a gente tem eletrônico. Aí aqui é documento da casa, contas, essas coisas, médico. Então tudo eu coloquei nesse canto. Aqui fica o lugar para a minha bolsa. E aqui é as revistas. E é isso, gente. E enfim. E daí aqui em cima eu já expliquei para vocês. Aqui fica o que eu falei, né? Que fica o quadrinho, que eu boto avisos ali. E aqui é o nosso calendário. Ó, família Logan Ferreira. Aqui esse calendário eu imprimi e coloquei penduradinho. Então aqui eu coloco as provas, coloco os trabalhos que eles têm que entregar, médico, exame que eles têm que fazer, tudo eu coloco nesse calendário e fica visível para mim. A Elisa está aprontando ali. Essa é a minha copa. Eu coloquei duas latas aqui para poder gravar. Enfim, deixa eu arrumar aqui para vocês. Eles geralmente fazem a lição aqui na copa. Então por isso que eu decidi que esse Family Command Center fosse na copa, para facilitar. Eles pegam ali o que eles precisam e fazem aqui em cima da mesa. E aqui é um armário que eu tenho, uns livros de receitas e tudo o livro de comida que eu tenho ali no canto que eu gosto de guardar também na copa. E é isso, gente. Esse é o Family Command Center. Eu, particularmente, estou amando, assim. Ficou muito prático para mim. Eu achei que ficou muito prático para os meus filhos também. E ficou, assim, super bem organizado tudo. Assim, eu super recomendo. Mas eu também recomendo que não se gaste. Igual eu não gastei dinheiro nesse armário. Até porque você não tem muita ideia do que você realmente vai precisar. Tudo depende de família para família. Isso, eu consegui adaptar e eu, na verdade, ainda estou adaptando. Ainda estou, com certeza, proximamente vai ter outras coisas que eu vou precisar colocar e tal. Então, eu ainda estou arrumando para ver o que cabe dentro da minha... da minha... da minha... do meu... do meu... da minha vida. Né? Da minha realidade. Então, assim, eu super recomendo que tenha um espaço assim. Eu achei super bacana. Gostei muito. Me ajudou muito. Tipo, em termos de que... A minha bolsa, às vezes... E eu preciso sempre da minha bolsa aqui comigo. Porque eu sempre estou aqui embaixo. Sempre estou resolvendo alguma coisa. Às vezes, eu precisava catar a minha bolsa e sair. E sempre estava no meu quarto, que fica no segundo andar. Então, eu gostei do que posta... a bolsa aqui. É bem mais fácil para mim na hora de agarrar. Até pegar algum documento que tem aqui mesmo. Sabe? Eu preciso usar ele. Eu enfio dentro da minha bolsa que já está aqui. Então, é só pegar e sair. Então, assim, para mim ficou perfeito. Foi o que eu falei. No final do vídeo, eu vou colocar algumas fotos de alguns americanos que eu vi. Que são super mais profissionais. Super bacana. Enfim, gente. É isso aí que é family com a manceta. Ai, ela está meio chatinha. Gente, eu vou fechar o vídeo. E obrigada. E até o próximo vídeo. Dá beijo. Tchau. Manda beijo. É a mamãe? É a mamãe que está ali e a Elisa que está ali do outro lado. Tchau, gente. Beijo. Tchau, tchau. 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 E aí